Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Sambi. Caso você não me conheça, trabalho no mercado de beleza e saúde há mais de 10 anos como consultor de negócios. E este canal eu reservo para a gente conversar sobre saúde, beleza, bem-estar, consequentemente um estilo de vida mais saudável. Caso você goste de dicas de saúde e beleza, todos os dias eu posto no meu Instagram dicas de saúde, beleza e bem-estar nos stories e no feed. Basta você me seguir, o link está na descrição aqui embaixo. O tema de hoje é como emagrecer com chás. Eu vou te passar receitas básicas e caseiras que você pode adotar no seu dia a dia para desinchar e começar a emagrecer. Bora lá? Para encurtar o vídeo, já vou começar com a receita diretamente para você poder anotar. Vamos lá, começa anotando. Primeiro, eu preciso que você pegue uma maçã. Eu preciso que você descasque toda a maçã. Por que a maçã? Porque a maçã, ela dá aquela sensação de saciedade muito rápido. Então quando você consome a maçã, ela vai fazer com que você diminua a sua saciedade de comida. Então você vai ter menos vontade de comer. O segundo produto que você tem que pegar são dois limões. Certifique-se de limpar o limão muito bem com água. O primeiro limão você vai cortar em rodelas e espremer no seu chá. O segundo limão você vai raspar a casca. E por que raspar as cascas? Porque a casca do limão é onde tem a maior concentração de vitamina C e antioxidantes. Além disso, o limão ele vai ajudar a você desinchar e além disso vai ajudar na digestão da sua comida. O terceiro produto é canela. Por que canela? A canela é um ótimo termogênico e acelera o nosso metabolismo. E o quarto produto é cravo da índia. O cravo da índia além de ser um ótimo expectorante, ele também é um antisséptico e também é um antioxidante. Você vai colocar todos os produtos em uma vasilha de um litro e misturar bastante. Tome isso todos os dias. E vai lá, você vai começar a perder 10 quilos em uma semana. Pra você que já me segue há muito tempo aqui no meu canal, você sabe que essas receitas milagrosas, elas não existem. Então peço desculpa pra você que é novo, inscrito aqui no meu canal. Porém, essa receita de chá que emagrece em uma semana, você não vai emagrecer em uma semana e não vai perder 10 quilos tomando apenas chá. Todos os dados que eu acabei de falar, é mentira. Por que eu fiz isso? Porque todos os youtubers, principalmente de saúde e pessoas que são aspirantes da área de saúde, falam muito disso. Emagreça com chá. Tome esse chá que você vai emagrecer. Desinche com esse chá. Alguns tipos de elementos usados no chá, realmente ajudam a desinchar o seu corpo. Porém, desinchar não quer dizer emagrecer, gente. Qual a diferença entre você inchar e ganhar peso? Inchar, basicamente, é quando o seu corpo retém a água no seu corpo por mais tempo. Fazendo com que na urina a água não saia. Quando você ganhar peso, você não está ganhando água. Você está ganhando gordura. Você está estocando gordura. O princípio básico da biologia. Se você quer emagrecer, não vai ser o chá milagroso do limão, da canela, da maçã. Não sei quantos milagrosos que você vê pela internet que você vai emagrecer. O segredo basicamente é, quer emagrecer, você precisa o quê? Comer menos. Comer menos, você tem que gastar mais energia. Na minha estrela aqui no YouTube, o meu primeiro vídeo era como perder gordura localizada. Eu vou colocar o link aqui na descrição, para você também assistir esse vídeo, tudo bem? Peço desculpas caso você tenha sentido que está um pouco travado, por causa que foi o meu primeiro vídeo gravando aqui no YouTube. Porém, lá eu também explico como funciona o processo de emagrecimento. Explicado sobre isso, como você vai emagrecer, primeiro, você tem que começar a consumir menos calorias e gastar mais energia. Não existe chá milagroso que faça você emagrecer. Sabe por quê? O chá, basicamente, não vai fazer você queimar a caloria. Porque a queima de caloria você dá através de exercícios. Seja natação, seja musculação, seja dança, boxe, luta, qualquer tipo. Até limpar a casa você faz que você queima em calorias. Porém, a caloria que você gasta, por exemplo, nadando 45 minutos intensamente, não é a mesma coisa que você caminhando 45 minutos no parque devagar. Então, o consumo de energia é muito diferente. A esposa me pode perguntar. Então tá, como que eu posso começar a fazer uma dieta? Bom, primeiramente, você tem que consultar três profissionais. Um médico integrativo, um nutricionista esportivo e um personal trainer. Por que esses três profissionais? Esses três profissionais vão acompanhar o seu progresso de emagrecimento. Se fosse tão fácil, não seria tão procurado na internet como perder peso. As pessoas têm dificuldade de emagrecimento. O princípio básico eu acabei de explicar. Consuma menos e gaste mais energia. Porém, cada corpo funciona de forma diferente. Cada um tem uma reação diferente para o emagrecimento. Por isso que o acompanhamento com profissionais vai ajudar a você acompanhar de forma muito mais clara e estratégica, fazendo com que a sua perda de peso seja muito mais eficiente. Você esperar que a Influencer Fitness te passe uma dieta de 15 dias, 20 dias, 35 dias, não é tão efetivo quanto você pagar uma consulta de um nutricionista que pode te acompanhar mensalmente. Mas, Sambi, eu já vi muitos profissionais da saúde indicando certos tipos de chás para acelerar o metabolismo. Sim, gente, acelerar o metabolismo não necessariamente quer dizer que você vai perder peso. Acelerar o metabolismo é basicamente você fazer com que o seu corpo gaste um pouco mais de energia. Porém, não há milagres, ok? Milagre é Jesus Cristo voltando na Terra. Fica a dica. Feito essa explicação, como você pode começar o emagrecimento? Uma dica que eu posso te dar para vocês é, comece a anotar tudo o que você come durante o dia. Se você puder, baixe esses aplicativos que você consegue ver o peso, o valor nutricional, a quantidade de proteína, carboidrato e gordura. E faça a matemática. Feito todo esse cálculo, você vai começar a perceber quanto de calor está consumindo durante o dia. Tem que considerar tudo, desde o salgadinho, o refrigerante, aquele bombom que você come após o almoço, aquela fatia de pizza que você ama durante o domingo. Nossa, Sambi, mas é muito chato fazer isso aqui. Gente, eu sei que é chato. Porém, assim, você quer emagrecer? É assim apenas. Você tem que saber o que você está comendo. Caso você não consiga acompanhar a sua alimentação, como você pensa que você vai emagrecer? Você tem que saber o que você está comendo. Se você não sabe o que você está comendo, como você vai saber quanto você consome e quanto você tem que gastar durante o dia para poder emagrecer? A segunda dica é, basicamente, após saber o que você está comendo, você tem que começar a reduzir a quantidade de comida que você come. Então, por exemplo, vamos supor que você come por dia três pãezinhos franceses. Consuma um e meio. Você toma um litro de Coca-Cola, por exemplo. Então, tome meio litro. Comece a diminuir aos poucos. Quando você diminui aos poucos, o seu corpo começa a assimilar o que você está comendo e não vai entrar em sistema de pane. Ok? Por quê? Quando você começa a entrar em uma dieta muito drástica, como aquelas dietas malucas do tipo, consuma apenas folhas e pega 10 quilos em uma semana. Realmente, você vai perder 10 quilos. Porém, você vai ficar doente. Qual que é o efeito colateral que você pode ter quando você tem uma dieta muito drástica? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele tem um sistema genético que ele consegue identificar quando você está começando a passar fome. Não é aquela fome fisiológica. É a fome de você não comer de verdade. Então, o que acontece? O seu corpo começa a estocar gordura. Chega um momento da sua vida que quando você começa a querer emagrecer, o seu corpo não emagrece mais. Por quê? O seu corpo entrou em um momento de alerta. Ele quer dizer assim, que essa pessoa vai morrer. Então, é preciso segurar a gordura o máximo que puder. Por isso que eu falo, nesse momento, é interessante você consultar um profissional para poder acompanhar, mudar a estratégia, fazer novas alimentações, treinar de forma diferente para que você consiga acompanhar o seu emagrecimento. Por quê? O emagrecimento, ele já é difícil para certos tipos de corpos, principalmente para os endomorfos. Então, imagina uma pessoa que já não consegue emagrecer sozinha. Como um profissional, vai facilitar esse emagrecimento. A terceira dica é, basicamente, comece a mudar a sua alimentação. Uma vez que você começou a saber o que você está comendo, diminui as porções, você tem que começar a fazer substituições inteligentes dos seus alimentos. Por exemplo, você gosta de comer, por exemplo, pão todos os dias. Começou a reduzir para quatro dias. Por exemplo, será que não é possível trocar o pão por um outro tipo de alimento? Uma batata doce, por exemplo, uma inhame. São exemplos de alimentos que são muito mais naturais. O corpo assimila muito melhor, além de não terem inflamações diretas no seu corpo. Isso vai fazer com que você ajude a emagrecer muito melhor. Essa dica vai para você, que pode perguntar. Aqui na América Latina, basicamente, as pessoas consumem muito pão, principalmente. Então, assim, o pão branco e o pão integral, quem que é mais saudável? Bom, depende, é minha resposta. Por quê? O pão branco e o pão integral, a única diferença é a questão das calorias e o valor nutricional. O pão integral, ele é um pouco mais calórico, ele é um pouco mais nutritivo, porém, assim, não é muito mais saudável que o pão branco. Numa estratégia alimentar de emagrecimento, por exemplo, onde você for comer o pão, é crucial. Por exemplo, eu, no meu caso, ou algumas pessoas que eu oriento, por exemplo, eu falo para as pessoas, quem consumir o pão, consuma após o treino, intenso. Por que isso? O pão, por ser muito mais rápido, você absorveu pelo corpo, ele vai aumentar o seu índice glicêmico mais alto, porém, depois ele desce. Então, dá aquela saciedade momentânea. Então, assim, seria um momento mais estratégico de você consumir o pão naquele momento. Porém, assim, é sempre isso? Não, gente. Uma vez que você chegar numa etapa da sua vida de emagrecimento, mudança de alimentar, o pão não vai fazer tanto falo na sua vida, por exemplo. Consumir agora uma vez por semana, duas vezes por semana, é muito melhor que consumir todos os dias, por exemplo. Então, é uma forma mais inteligente de emagrecimento. Nesse vídeo aqui, eu não posso explicar todos os detalhes, basicamente, do emagrecimento, por causa que seria muito longo e vocês também não teriam saco para assistir todos esses vídeos. Em outros vídeos, eu poderia explicar para você a dieta low carb, a dieta vegana, a dieta só de carnes, a dieta só de gorduras. E vai variar muito. Porém, nesse vídeo aqui, eu não posso explicar tudo de uma vez. Por isso que eu vou separar em outros tipos de vídeos, as estratégias de emagrecimento através das dietas e alimentação. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E vejo você no próximo vídeo. Até mais!